O poder do Lampião é escolhido e eu vou ser bem sincero com vocês, até que eu gostei, porque se você pegar o poder da Chama Laranja e passar pra alguém, não vai ser algo bom como tá sendo nas últimas edições, vai ser pedrada. E aí a pessoa que pegar, por exemplo, vamos lá, pegou o Lucas e ele pega esse poder laranja e passa ali para, por exemplo, a Simeone, meu, vai ser magnífico na hora do Ao Vivo, ela vai ficar curiosa pra saber qual é aquele poder até o terceiro banquinho ser preenchido. Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, não se esqueçam também do primeiro link da descrição, que é o nosso grupo do WhatsApp, onde ali a gente passa vários prêmios pra vocês todos os meses. Vamos pra mais um vídeo? Olha lá. E me trazendo novidades pra vocês, tá? Vocês votaram no Kawai e decidiram o poder laranja, olha aí, homenageando aqui, o poder laranja dessa semana e dessa vez venceu a opção B, turma. Ah, você é o terceiro roceiro de hoje. Caso você já esteja na roça, escolha o terceiro roceiro entre os peões da baia ou da sede, pense. Eu vou fazer o seguinte, esse poder aí que vocês escolheram vai dar o nome ao lado do poder branco, né? Que vocês entenderam o tipo de poder que vocês escolheram, né? E juntos, eles já... É, eles já vão lá, né? Na hora da... Eu não posso continuar rodando mais, mas enfim, ela só vai colocar ali, lacrar o poder do Lampião, o que era importante da gente ver. A gente viu que é o poder da opção B, no caso, né? A opção A a galera ignorou, foi na opção B, que seria ali a pessoa estar na roça, né? Se ela pegar o poder, abrir e ler e falar, opa, eu tô na roça. Mas se ela já estiver na roça, ela vai falar, opa, posso indicar alguém. Então ela vai poder puxar alguém pra roça. É como eu posso dizer, 50-50, né? Por exemplo, se o Black já for indicado pela fazendeira e ele já estiver com o poder laranja, né? Vamos supor ali, ele tá com o poder laranja. E aí a Jenny indica ele. Ele vai pra roça e quando ele estiver na roça lá no terceiro banco, depois que for ali, né, o indicado pela casa, o terceiro banco, que seria o puxa da baia, vai ser o poder laranja. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like e a gente volta mais tarde com mais vídeo, beleza? Tamo junto e é nóis!